Era da nossa geração, sem dúvida alguma, uns top 5 lá, mano. Os caras mais embaçados que passou pela rota pela polícia. Tá nativo até hoje. É que parece, né? Porque o bagulho era uma casa de japonês também. E aí trocou tiro, caralho. Pode ser, pode ser. A telhada chega e fala, o que aconteceu? E, mano, nem sei se você também se viu. Fala, não, capitão, a gente chegou aí, né? Fomos recebendo com tiros. Mano, pode ser, mas eu acho que é, mano. Eu lembro do Diogo falando sobre essa ocorrência. A minha, acho que, se teve entrevista, foi o telhada lá, quando a telhada que deu depois, mas eu não participei. Não dei entrevista nessa ocorrência, hein, não. Não, mas, mano, sei lá onde é que eu vi essa porra. Não sei se foi no... Ah, na época, começou. É até legal falar isso aí, por quê? Ah, como que o Derritte tem, porra, um seguidor? Como que surgiu? Primeiro que, mano, hoje eu tenho 2 milhões 600 e, sei lá... Já vamos ler o Superchat, hein, família? Que tá mandando aí. De seguidores do Facebook. Cara, não fui eu que criei meu Facebook. Foi uma menina que queria entrar na polícia, que eu... Chama na... Não vou falar o nome da menina aqui, mas na época tinha 17 anos e tal. Criou a página, eu fiquei puto. Cheguei na rota, porque eu não queria foto fardado. Mandei mensagem. Oh, que sacanagem, meu. Vou descobrir quem é você. Eu achei que era algum cara. Porque eu vi a mulherada seguindo e tal. E eu já era casado, mano. Daí, falei, cara, que esse cara tá aqui se passando por mim? No fim, era a menina que falou, ó, meu sonho entrar na polícia e tal. Admiro o seu trabalho. Porque eu já aparecia no Datena, no Marcelo Rezende na época, né? E foi aí, eu falei, mano, quer saber? Vou tocar o... Ela falou, continua aí, meu. Com a página, porque tem muito jovem que ia entrar na polícia e se espelhar em você. Só que na época, Daniel, não tinha smartphone, velho. Tinha que tirar a foto da máquina digital, fazer o upload no computador, postar a foto. Não tinha. Só que eu apareci tanto nesses programas aí, velho. Aí teve aquela série da operação de risco. Depois foi... Aí, meu, o Facebook e a página bombou. Foi isso. Foda. Você é louco. Vamos, ó, uma galerinha mandou aí. Vamos ver, mano, porque tem bastante pergunta aqui, mano. Vamos que vamos. Vamos pegar...